Música Rapaziada, começaram mais um saída de vento Obviamente a gente não recomenda nada que seja de errado Se você quer acelerar, vai pra pista E a gente tá fazendo a rifa de um Honda Civic Coupé Aquele que saiu do Velociriosos 1 Se você quiser participar, tá lá no comentário A gente vai fixar o link pra você poder comprar seu número Fechou? Ou você também pode tirar todas as suas dúvidas Nesse WhatsApp que está aparecendo aqui Agora sim, bora pro vídeo Música 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 Caraca, que cor linda, velho Carro linda Carro linda Que carro É o Passat CCW, eu acho Era federal Por isso que ele tava quietinho Média de consumo, virou um Tesla Passat CCW, virou um Tesla Caraca Ah, Kombi Sai o pouco daquela porra, é turbo Da Kombi? Aquela Kombi é turbo, sai o pouco Não, é pra galera que dizia Corre lá, fala pro cara E aí E aí Da hora Pô, é turbo mesmo? Curbão Quantos cavalos tem? Ixi, não passou não Uns 200 cavalos aí, mais ou menos Nossa, deve ser divertido pra caramba É diversão É nóis, mano Tamo um jogo, velho Caraca Chegou o Kishilo Opa Chegou o Kishilo Caraca 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 e aí meu deus do céu velho e aí tio e aí mano seis caneco o pé tava lá opala ouvi ou passagem qual você gostou mais mano a combi eu soltou fogo pra caralho cada um gostou de um comentário aí embaixo rapaziada qual ronca mais da hora dos três o papo o o o o o o o M.C. da vizinha! Eu sabia que ele tinha! M.C. mede a monta! M.C. mede a monta por ótimo! M.C. M.C. e M.C. é foda! Nossa! Vai lá! Vai! O bagulho falhando para o c****** é maravilhoso e perfeito, toma no rabo, na moral, é falhando que é fácil entender a paixão nacional por Opala, Opala é Opala, irmão. Ele se mede a ponta, tá com o ônibus. Esse Opala é pra você. Ô, meu amigo. Rapar um pouco, rapa mesmo, né, pai? Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu já vou falar pra você. O opa lá tem escupo no capô O opa lá chamou o outro hein, você viu? Só que o de trás tava de boa, tava relaxado Não, tava tranquilo, você viu um escupo no capô do bola preta? Sabe qual foda? Imagina bancar uma opa lá com a gasolina a 7 reais Nossa, o cara foi abastecer e voltou mano O de trás não é que ele não queria acelerar, é que ele tava com medo mesmo Não queria gastar 200 reais pra chegar na esquiva Eu acho que esse maluco gravou com o Petrohead, ele foi um dos melhores amigos Esse, um camaro branco que o maluco tocava pra caralho E pela saída deu pra ver que o maluco toca, escorregou no óleo ali Eu acho que é o cara que gravou com o Petrohead, corre lá no canal dele que deve ter Isso é ruim demais velho Juro por Deus, é a primeira vez que eu vejo um camaro sair perfeito, primeira vez E agora é que a gente já grava muito tempo hein mano E agora é um camaro pequeno O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?